Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na Feira do Gado de Bezerros, Pernambuco Quero mandar um alô aqui para o meu amigo Erisvaldo Souza, lá em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro E também um abraço para a minha amiga Marta Martins e todo o pessoal que está participando da outra peça Guarulhos 4x4 Lá em Guarulhos, São Paulo E para o canal Vamos à Roça, lá no Japão Goiano, no Goiás E vamos ver como está o preço do ganho Bom dia, Tiago Bom dia Primeira Primeira Tudo bom, graças a Deus, né? Tem quantos aqui, Tiago? Tem, vinte e três Vinte e três É Um gado fazendo quantos quilos, mas... Nove, dez, arroba Nove, dez, arroba, né? E o preço um pelo outro? Um gado, tem que pensar três, dois, vinte e três É, três, dois, vinte e três Um gado, tem que pensar em O que é isso? 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 2,5. 2,5. As vacas são meio bravas ou dá para dar um giro? O que é isso? Essa é mais brava essa aí. Essa aqui, né? É. Ficar esperto com ela, né? É. Essa pega para subir. O que é isso? 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 Segura o morro de velho, né Marinho? É. Marinho, você deve apresentar. Tem mais um lote aqui, né Marinho? É. Vamos lá, né? Não? Ô Marinho. Ô Marinho. E essa história de Santos? Marinho e o roxo. Que danada é isso? Tem que correr uma laquejada. É o abador do boi em porta aí. É Marinho? Ah, isso é. É Marinho e o abador de boi. É o rancho. Ô Marinho, e as vacas aqui, tá? A partir de quanto? Um preço, uma pela outra. As vacas são cinco quinhentos. Cinco quinhentos, tudo parida. Cinco quinhentos, tudo parida. É. Aqui tem alguma meia brava, não? Nenhum, o cara não quer, mano. Só para criar a bezerra aqui, né? É. Eu vou tirar quase. Vamos ver se elas dão um girão. Ô, ô, ô. Ô, ô. Ô, ô. São quantas aqui, Marinho? Aqui tem sete vatos. Sete vatos. Aí lá duas. Tudo parida. Aqui é, aqui é cinco quinhentos, né? Cinco quinhentos. É o filho? É filho do boi nelórdão, não? É, também. Ô. Ô, Marinho, faça o contato aí, por favor. Nove, dois, meia, quatro. Dezesseis, quarenta e dois. Oito, um, né? É, oito, um. Valeu, Marinho. Fica com Deus. Um abraço. Bom dia, Bruno. Bom dia. Primeira de luxo. Cadê o vaquerinho, Eduardo? Tá em casa. Tá no meio. Abraço para o vaquerinho, né? É. Trouxe quantos hoje? Hoje tem dez aí. Tem dez? Dez bezerrinho. Dez bezerrinho. Qual o preço pelo outro? O preço pelo outro vem da mil e novecentos. Mil e novecentos. Váquerinho. Tudo mais, São Brun? Tudo mais, é, Bruno? Váquerinho. Váquerinho. Da região o garoto. Tudo de pasto. Hum. Tudo de pasto, né? Ainda vai esse maiozinho. um beijinho, hein? Obrigado, é todo novo. Meu irmão, morreu recentemente, esses pequenos, né? Bruno, passa o contrato aí, por favor. 9459-5518. 81 para a PIX. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu. Bom dia, Genevon. Bom dia, Luiz. Primeira. Primeira. Tem quantos aqui, Genevon? Tem 12. 12? É. Uma média de quantas arrombas? Uma parada de 12 arrombas. 12? Só tem dois pequenos que não tem, os outros tem. Ô, Genevon, qual o valor da arromba do boi gordo? 300, 300 pontos. 300 pontos aqui, né? Qual o preço, um pelo outro aqui? A 3.500. 3.500? É. Fora os pequenos. Normal. Os pequenos vai na média de quantos? Os pequenos vai a 2 e pouco. A partir de 2. A partir de 2 pontos, né? 1 a 3,00. Só a região, não? Na região, é aqui mesmo. É só jogar no passo. Nova, Nova. Nova, Nova! Saizi, disciplined! Nova, Nova! Nova, Nova! São quatro mesmo, e jeanva? Dosa? Dosa né? Ô Genivão, passa o contato aí, por favor, machete. 9404 1076. Prefixo de 81 né? 81. Valeu Genivão, fica com Deus, um abraço. Boa sorte, vamos com Deus. Bom dia Igor. Bom dia Igor. Primeira? Trouxe quantos hoje? 8. 8? Quanto tá a vaca? A minha tem 800. 8 e 800. Parida? Com bezerrinha? É a bezerra. Não. Cria o bezerro e molha o cuscuz ou só cria o bezerro? Só pra criar bezerro mesmo. Só pra criar bezerro, né? E usa o garrotinho? O garrotinho é a 1800. 1800. É. Tudo da região aí Igor? Tudo baixo. boxe, cobrindo o pezerro e molha o pão. Vai pra criar bezerro? Não tem um ganho. Se tu quer por um licença, estou com o barro. Os bezerro é a... Os quatro pequenos são a 1800. Os dois maiores são a 2200. Oi, faça o contato aí por favor 9361 1223 81 né? 81 Fica com Deus Estamos chegando ao final de mais um vídeo Aqui na feira do gado de Bezerros Pernambuco Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá